Meu nome é PewDiePie, veja meu novo canal favorito É tão bom! Oh meu Deus! Olhem! Tendi algumas reações de pelo menos duas missões, mas vamos continuar de onde é que eu parei Onde eu realmente parei Onde é que eu tinha que ir mesmo? Pra cá Acknowledged, intruder on site, all units engaged Não precisa, tô aqui embaixo Só isso? Onde, senhor! O que está acontecendo? Onde está o caos? A armão de caos está se desciando, mas vamos com o caminho derrubado Pronto, vámonos amigos, vamos sair daqui Estou com o caminho! O que é isso? Ai, foi eu. Nossa, de onde é que veio isso? Não foi nada, sai daqui. Aqui. Vai não para a saída. Ok, pessoal. É hora de se liberar. Vamos lá. Oh, graças! Graças! Eu tenho que ter certeza que eles vão ficar seguros. Muros. Ah, é essa porra da puta. Está bem, cara. Eu trouxe para ele. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu peguei você! Vamos lá! 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 Tá difícil de mirar aí, amigo? Vamos lá! Aonde tem mais aonde? Vamos lá! Vamos lá! Tá legal! Mesma coisa aqui em cima! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? O que é isso? Olha como o cara recarrega Olha só no estilo Nossa, chutando cachorro morto De novo Olha, logo atrás Vocês devem estar se perguntando Mas o que aconteceu? Você mandou de uma tela para outra Pois bem, meu jogo crashou E quando eu dei reload A missão já tinha terminado E tinha sido completada É, estranho Fazer o que? Vida que segue Vamos começar a próxima missão Vamos lá 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 Ah, é rápido É rápido Ah, rápido Ah, rápido Olha, sargento Tudo bem Tudo bem Tudo bem O que? O que? Complete the Yapa Project Eu estou ficando velho É muita informação Coda do drop Caralho Caralho Eu diria que os pilotos vão funcionar bem Mágica sim? Tá bom Tá bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Com você Mira, onde vamos? Listo Justo Acabou aqui Tô enviando as coordenadas Como é que eu ligo isso aqui? Eu também não sei Ah, que a shift Nice city Poor city, sempre foi assim Oye, turn on the radio, need music To read my mind And the people we are portraying have been dead for hundreds of years so Thanks This looks like this part Yeah, let's smell this part I liked the music I can take the right process to call the radio to call the radio to call. That's why I have to charge the radio. Beleza Como é que eu desço essa coisa agora? Cai a control Shift sobe, control desce Deve ser como dá pena A gente está correndo, quem chega primeiro A gente está em frente Um... Tem muito tempo Ele está indo para a cor Nós estamos empurrando para a cor, mas não importa se determem o EAPA EZ e eu estamos trabalhando com isso Todos esses facilities há protótipos de weather cores e cada cor é conectado ao IAPA's defense network. Oh, towers with artillery. Si. Se nós pudermos planar um virus em esses coros, nós podemos enviar um mensagem a rede de network, causando malfunções em a tower's machinery. Tudo se despeja, boom, não mais artillery. Oh, isso foi rápido. Então, nós só temos a blizzard. Uma coisa em uma vez, Mira. Diz-me mais sobre os facilities que estão com os coros. Diz-me mais sobre a zona 1. Diz-me mais sobre a zona 1. Mira, aqui. Diz-me mais sobre a zona 1. O que é? Diz-me mais sobre um lugar chamado La Masmora. É uma prisão escondida no deserto. Diz-me mais sobre algo que Gabriela disse. Eu acho que meu tio Lanza ainda pode estar vivo. E se ele está, ele está sendo mantido lá. E, uh... Ele pode nos ajudar a entrar na zona 1? Você ajudou seu pai construir o projeto IAPA. Mira, se ele ainda está vivo, eu vou encontrar ele. Aqui? É zona 3. Diz-me mais sobre a zona 1. Mas eu tenho um amigo César. Ele tem uma teoria que pode nos ajudar. Então, vamos ouvir o que ele tem a dizer. E essa é zona 2. Nós não sabemos muito sobre essa zona... Você nunca vai responder isso? Eu não sou um homem de agência mais. Rico, Esas coordenadas estão próximas. Olha! Ah, isso não pode ser uma coincidência. Eu vou ver. Eu vou enviar você toda a data que você vai precisar para sua A.R. Lens. Boa. They start hitting Oscar when it hurts. Let go. The Lapa Project. Accomplished. Black Hand Sky Strikers unlocked. New Wing Tooth attachment. Olha! Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever e compartilhar. Não se esqueçam de deixar aquele like para dar aquela forcinha. E até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever e não se esqueçam de se inscrever e não se esqueçam de se inscrever.